Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Estamos aqui preparados para começar mais uma aulinha. Não é mesmo? Hoje é dia de aulinha! Sim! E vocês já estão todos preparados naquele lugar confortável, atrão chegante, com todos os materiais necessários? Sim! Então, vamos lá começar o nosso dia, a nossa aulinha. Mas, antes de tudo, devemos fazer o quê? Isso mesmo! Agradecer a papai do céu! Então, eu quero ir todo mundo juntando as mãozinhas e fechando os olhinhos. Papai do céu, obrigada por mais um dia de vida, por papai, por mamãe, por minhas tias, pelos meus coleguinhas, pela minha escola, por minha família. Amém! Amém, crianças! Devemos sempre agradecer a papai do céu, nós não podemos esquecer, hein? E, olha só, agora nós vamos fazer a realização do nosso calendário. Alguém já sabe dizer para a tia Milena que dia é hoje? Já perguntou para alguém aí? Se ainda você não perguntou, pergunta aí para quem está com você. Que dia é hoje? Mas, olha só, eu vou dizer para vocês que dia é hoje, tá bom? Então, vamos lá! Nós estamos aqui, ó, no mês de julho. Estamos aí no mês de julho. Hoje é quarta-feira. Já estamos aí no meio da semana, hein, criançada? E a data de hoje é sete. Olha só! Sete. Então, o nosso calendário ficou assim. Hoje é... Estamos no mês de julho do ano de 2021. Hoje é quarta-feira, dia sete. É isso aí, já estamos no dia sete. Veja como o tempo está passando rápido, hein? Já estamos no meio da semana. Isso mesmo! Agora, tia Milena quer cantar uma musiquinha com vocês. Vocês querem cantar uma música comigo? Sim! Então, vamos lá cantar essa musiquinha juntinho com tia Milena. Eu quero todo mundo aí cantando, certo? Então, fica de pé, levanta aí de onde você estiver e vamos cantar. Mas, antes, vamos ver qual foi a imagem que a nossa caixinha trouxe hoje. Vamos ver! Olha! A nossa caixinha trouxe a imagem aqui de um supermercado. Qual musiquinha nós podemos cantar que fala o nome mercado? Quem aí lembra? Já sei! A música da formiguinha que estava no mercado. Então, vamos cantar ela? Vamos! Ela é assim, olha. Fui no mercado comprar café, veio a formiguinha e subiu no meu pé. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui no mercado comprar batata roxa, veio a formiguinha e subiu na minha coxa. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui no mercado comprar chuchu, veio a formiguinha e subiu no meu bumbum. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui no mercado comprar um giz, veio a formiguinha e subiu no meu nariz. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui no mercado comprar limão, veio a formiguinha e subiu nas minhas mãos. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Que formiguinha teimosa, hein? Tudo que eu pegava, a formiguinha vinha subir em mim. Mas que formiguinha é essa? Então, gostaram da musiquinha? Já que vocês estão aí todos animados, acabaram de cantar essa musiquinha. Que tal a gente ver como está o nosso tempo hoje? Como será? Olhem aí da janelinha rapidinho. Eu já estou olhando aqui, hein? Como é que está o nosso tempo? Então, para a gente ver como está o tempo, Tia Milena fez um vídeo bem bonitinho para vocês. Então, vamos lá ver direitinho e confirmar como está esse tempo. Eu quero que vocês olhem lá e me digam como está o tempo. Está certo? Então, vamos lá! Então, será que o nosso tempo hoje está assim, chuvoso? Será que está caindo muita chuva do céu? Ou será que o nosso solzinho está assim, ensolarado, brilhando, trazendo aquele calorzinho para a gente? Ou será que esse solzinho está se escondendo e o nosso dia está assim, todo nublado? Como será que está, crianças? Coloca o dedinho aí em cima e mostra para a tia. Se o tempo está chuvoso, ensolarado ou nublado. Viram só? Disseram certinho como é que está o tempo? Muito bem! Agora que terminamos aqui a nossa rotina diária, vamos começar a nossa aulinha. Vamos estudar, criançadas. Já está na hora, hein? Então, vamos lá! Vamos começar a nossa aulinha cantando a musiquinha. Mas antes de começar a cantar a música, eu quero saber se alguém sabe dizer para a tia Milena qual o nome dessas letrinhas que nós temos aqui. Essas aqui são as vogais. Isso mesmo, nós sabemos aí que existem cinco vogais, não é? E a tia Milena colocou todas elas aqui. As cinco. Agora, eu quero saber o nome delas. Vamos dizer para a tia Milena o nome de cada uma. Vamos lá? A, E, I, O, U. Mais uma vez. A, E, I, O, U. Muito bem! Agora que vocês já sabem aí direitinho o nome dessas vogais, não é mesmo? Vamos cantar então a musiquinha. Tá certo? A tia vai cantando aqui e vocês vão prestando atenção aí. Tá bom assim? Vou começar, tá bom? A, I, U, U. Canto, E, U, A, E, U. A, E, U, canta, Tô. Cantando as vogais, A, E, I, O, U. O A está em mamãe, o A está em mamãe, o E está no pé, o I no abacaxi e também em ti. O O está na vovó, o O está na vovó, o U está em tu. E assim cantamos, A, E, I, O, U. A, I, U, O, U. A, E, U, U. cantar tu, cantamos as vogais, A, E, I, O, U. O A está na mamãe, o E está no pé, o I está no abacaxi e também está em ti. O O está na vovó, o U está em tu e assim nós cantamos A, E, I, O, U. Muito bem, meus amores, e assim nós cantamos aí a musiquinha do A, E, I, O, U. Isso, só que tia Milena cantou a musiquinha com as vogais, mostrando a vocês as vogais no formato bastão maiúscula, mas como sabemos, existem quatro formas de escrita das vogais que são bastão maiúscula, que é essa daqui, bastão minúscula, cursiva maiúscula e cursiva minúscula. Aqui tia cantou a musiquinha mostrando para vocês as letrinhas no formato bastão maiúscula, mas agora na nossa aulinha tia vai mostrar para vocês as vogais, certo? Só que com outra forma de escrita, tá bom? Então vamos ver qual será a forma de escrita que tia Milena vai mostrar para vocês hoje. Como tia disse, como tia disse, na musiquinha nós cantamos, não é? A música aí, e tia mostrou as vogais no formato bastão maiúscula, mas nós vamos revisar hoje, ó, as vogais cursivas maiúsculas. Isso, olha só, aqui nós temos a vogal, a, e, i, o, u, todas elas aqui são vogais cursivas minúsculas. Isso mesmo, tanto com essas letrinhas aqui no formato bastão, quanto com essas aqui no formato cursivo maiúscula, eu posso escrever aí nomes próprios, nomes de pessoas, de lugares, isso mesmo. Com essas duas letrinhas eu posso escrever esses nomes, tá bom? Então, essa aqui é a vogal A bastão maiúscula, essa é a vogal A cursiva maiúscula, essa é a vogal A bastão 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 maiúscula. maiúscula, essa é a vogal U, bastão, maiúscula, essa é a vogal U, cursiva, maiúscula, isso mesmo, como sabemos também, todas essas letrinhas aqui, elas fazem parte do nosso alfabeto, isso mesmo, as vogais, elas fazem parte do alfabeto, nós temos aqui o alfabeto, vamos falar as letrinhas do alfabeto? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z Vocês viram aí que as nossas amiguinhas das vogais estão aqui? Olha, A, E, I, O, U, elas fazem parte do alfabeto, então nós temos aqui no formato bastão maiúsculo e aqui no formato cursivo maiúsculo. Sabemos que existem aí as quatro formas de escrita das vogais, a bastão maiúscula, a bastão minúscula, a cursiva maiúscula e a cursiva minúscula, elas possuem o mesmo som, a diferença é a escrita, a forma que nós vamos escrever elas, certo? E vejam só, nós estamos trabalhando aí durante a semaninha a vogal O, O, cursiva maiúscula, não é? Nós estamos trabalhando aí durante a semana e vejam só, hoje a tia Brunella trouxe aqui alguns nomes que começam com a vogal O, cursiva maiúscula, e com a vogal O, cursiva maiúscula também. Como a tia disse, essas letrinhas aqui só podemos escrever, não é? Com as cursivas maiúsculas, só podemos escrever nomes próprios, que são nomes de pessoas e nomes de lugares, isso mesmo. Então, a tia trouxe aqui o nome de uma pessoa e o nome de um lugar com essas duas letrinhas. Vamos ver? Olha só, com a letrinha E, a tia Milena trouxe aqui o nome Elias. Isso, o nome Elias começa com a vogal E, cursiva maiúscula. Elias é o nome de uma pessoa, não é mesmo? Então, eu vou colocar aqui, ó, o nome Elias, vou colocar uma setinha pra vocês saberem. O nome Elias, ó, começa com a vogal E, cursiva maiúscula. Agora, vamos ver o nome de uma pessoa, com a vogal O, cursiva maiúscula. Nós temos aqui o nome Otávio. O nome Otávio começa com a vogal O, cursiva maiúscula. E o nome Otávio é o nome de uma pessoa. Isso mesmo, vou colocar aqui e vou colocar a setinha também pra vocês entenderem aí, ó, visualizarem direitinho, que o nome Otávio começa com a vogal O, cursiva maiúscula. Então, tia deu aqui dois exemplos, né, dois nomes de pessoas que começam com as vogais, cursiva maiúscula. O nome Elias, que começa com a vogal E, cursiva maiúscula. E o nome Otávio, que começa com a vogal O, cursiva maiúscula, tá bom? Agora, eu vou mostrar para vocês o nome de lugares. Então, tia tem aqui, ó, o nome de uma cidade. Estância. Essa cidade fica aqui no nosso estado, certo? E o nome dessa cidade é Estância. Vejam só. A primeira letrinha é a vogal E, cursiva maiúscula. Então, nós temos aqui o nome Estância, o nome de uma cidade, que começa com a vogal E. É, vou colocar ela aqui, ó. Pronto. Estância. Agora, vamos ver o nome de uma cidade que começa com a vogal O. Olha só. Tia tem aqui o nome Olindina. Isso. Olindina é o nome de uma cidade do estado da Bahia. Olindina. E vejam só. Começa com a vogal O, cursiva maiúscula. É o nome de um lugar, o nome de uma cidade. Cidade. Muito bem. Então, tia colocou aqui, ó, o nome Estância, nome de uma cidade, que começa com a vogal E, cursiva maiúscula. E tia colocou aqui o nome Olindina, não é? O nome de uma cidade, que começa com a vogal O, cursiva maiúscula. Tia deu apenas aqui exemplos com essas duas vogais, mas nós podemos escrever também outros nomes, né, de outras pessoas, de outros lugares, com qualquer uma dessas vogais. Tia citou aqui apenas exemplos, mas sabemos que existem vários nomes que podemos estar escrevendo aí, né, nomes próprios com essas letrinhas. Tá certo, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da aulinha, que tenham entendido direitinho, não é mesmo? Então, agora vocês vão colocar em prática, fazendo a atividade de vocês. Mas antes, eu peço que você chame aí o responsável que está com você. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Encerro aqui mais uma aulinha. Hoje, revisamos aí as vogais cursivas maiúsculas e tem mostrado também aqui as vogais bastão para eles verem a diferença de uma para a outra na escrita. Tá certo? A atividade do dia, a professora vai passar para vocês, orientar direitinho e dizer como ela será feita. Tá certo? Caprichem aí, meus amores, na atividade. Um beijão, um forte abraço e tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri